A troca de conhecimento tem sido fundamental para enfrentar o coronavírus. Profissionais de saúde do Brasil e de países como China, Itália, Israel e Estados Unidos vêm discutindo os desafios e os possíveis rumos da doença. O mundo corre contra o tempo e une esforços para combater a pandemia do novo coronavírus. E uma dessas iniciativas é o Grupo de Interesse Especial COVID-19, criado pela Rede Universitária de Telemedicina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os encontros virtuais reúnem especialistas e pesquisadores internacionais para a troca de conhecimento. Além desse enfoque direto nas ações, nós temos também o compartilhamento de informações. A gente vê que essa possibilidade desse trabalho conjunto desses diversos países é uma perspectiva aberta com essa situação agora do vírus, mas que vai continuar. A telemedicina é capaz de conectar equipes médicas de hospitais com uma equipe remota especializada numa ação que pode ajudar a estabilizar o paciente em crise, desafogando as OTIs. Por isso, os especialistas defendem que, nesse momento, ela é uma importante ferramenta para os médicos, sistema de saúde e governos. Dessa forma, estamos contribuindo para que a telemedicina seja melhor compreendida na classe médica e nos profissionais de saúde, o que é um grande avanço para a assistência à saúde e toda essa precaução no provimento à saúde e na prevenção à saúde.